Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto a cerimônia de lançamento do programa Mais Irrigação. Participam do evento a presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho. Acompanhe. Senhoras e senhores, a senhora presidenta da República Dilma Rousseff, acompanhada do presidente do Senado Federal, José Sarney, do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, do governador da Bahia, Jacques Wagner e do senhor Luiz Roberto Barcelos Maldonado. Obrigada. 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 No início a esta cerimônia, assistiremos a vídeo institucional. Programa Mais Irrigação. Irrigando a terra para produzir mais. O sucesso da irrigação, implantada em diversas regiões, já catalisou o progresso de muitas cidades, como por exemplo, Juazeiro, na Bahia, Petrolina, em Pernambuco, Mossoró, no Rio Grande do Norte e Russas e Limoeiro do Norte, no Ceará. A irrigação traz o verde e a esperança. Com inovação, tecnologia e o uso eficiente da água, a irrigação possibilita o aumento da produção de alimentos e garante a sustentabilidade ambiental. A irrigação permite a produção agrícola durante todo o ano, mesmo nas regiões que são castigadas pela seca. Nos próximos anos, o programa Mais Irrigação viabilizará investimentos de 10 bilhões de reais, com recursos do PAC e da Iniciativa Privada, através de um programa de parcerias público-privadas, gerando mais emprego e renda. Isso reafirma o compromisso do governo federal de acabar com a miséria e promover o crescimento equilibrado e sustentável de todo o Brasil. Conheça agora os quatro eixos do Mais Irrigação. Primeiro eixo, o programa vai atrair investimentos privados por meio de parcerias público-privadas da ocupação agrícola, do investimento em infraestrutura da irrigação e da operação, promovendo a utilização sustentável dos recursos de água e solo, dinamizando o desenvolvimento regional e gerando emprego e renda. Segundo eixo, no Mais Irrigação, perímetros serão implantados e revitalizados, potencializando a produção agrícola, gerando aumento da eficiência e a maior e melhor ocupação das áreas irrigadas. Terceiro eixo, o Mais Irrigação, vai implantar e otimizar perímetros de interesse social. Serão beneficiados pequenos produtores familiares que terão apoio e incentivo para produzirem de forma eficiente, gerando emprego, renda e qualidade de vida. Quarto eixo, de olho no futuro, estudos e projetos serão elaborados visando a criação de uma carteira para implantação de perímetros irrigados. Programa Mais Irrigação. São 538 mil hectares de projetos com vocação para a produção de biocombustíveis, fruticultura e ainda para a produção de leite, carne e grãos, que irão incluir o pequeno e o médio agricultor na cadeia produtiva, garantindo mercado, assistência técnica e preço justo. O Mais Irrigação vai contar com as mais modernas técnicas de produção irrigada, valorizando cada real investido, aproveitando cada gota gerada. O Mais Irrigação, programa de irrigação pública, cria um novo cenário de crescimento e a certeza de que todos nesse país possam viver uma realidade diferente. A realidade de um Brasil cada vez mais igual. Programa Mais Irrigação. Irrigando a terra para produzir mais. Ministério da Integração Nacional e Governo Federal. Ouviremos a seguir as palavras do Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. Excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador José Sarney. Excelentíssimo senhor governador do Estado da Bahia, em nome do qual cumprimento todos os governadores aqui presentes, senhores Jax Wagner, senhor Luiz Roberto Barcelos Maldonado, presidente da Agrícola Formosa, senhores parlamentares, senhores ministros de Estado, senhores secretários, empresários do setor de infraestrutura, empresários do setor do agronegócio, pequenos produtores rurais, colonos, associação de produtores, senhores e senhoras jornalistas, minha cara presidenta Dilma Rousseff, antes de iniciar a minha apresentação, dizer da nossa alegria de estarmos aqui para anunciar o programa Mais Irrigação. quando o seu governo coloca na agenda das prioridades o investimento em agricultura irrigada para o todo o Brasil. A agricultura irrigada demonstrou ao longo dos últimos 50 anos que é um dos instrumentos mais eficazes para a geração de emprego e renda sobretudo no semiárido brasileiro e gera emprego com baixo investimento. Para cada emprego gerado na agricultura irrigada há um custo que é inferior a 25 mil dólares por emprego por emprego gerado em outros setores como o turismo como o petroquímico como o automotivo como o metal mecânico o custo do emprego é pelo menos 10 vezes mais. Por isso a alegria de quem pode testemunhar a eficiência e eficácia desse instrumento de política pública para vencer o desafio sobretudo das regiões menos dinâmicas. Quero aqui dizer da minha emoção em poder estar coordenando esse novo programa do seu governo do governo federal que busca estimular novos instrumentos para expandir a fronteira da agricultura irrigada no nosso país. E quero fazer aqui justiça presidente. O presidente José Sarney quando teve o privilégio de comandar os destinos do nosso país no governo dele se criou a Secretaria Nacional de Irrigação com status de ministério e abriu oportunidade para muitos investimentos na agricultura irrigada sobretudo no Nordeste brasileiro. Hoje na apresentação deste programa gostaria de destacar inicialmente os objetivos estratégicos que nós estamos buscando. O que queremos é aperfeiçoar a ocupação agrícola. é preciso reduzir a baixa produtividade e é preciso reduzir a ociosidade que muitas vezes ocorre em perímetros públicos irrigados. E é preciso também buscar a melhor gestão da infraestrutura que está implantada ou vai se implantar, criando e definindo mecanismos que possa evitar os soluços da transferência de recursos do orçamento da União para que a gente não comprometa a infraestrutura necessária para a melhor produção e para o melhor escoamento da produção. Neste sentido, o que queremos, já que nós vamos produzir mais e quando decidimos produzir mais, não estamos visando apenas o mercado nacional. O Brasil é hoje produtor para muitos outros povos. É importante atendermos ao princípio da segurança alimentar para a nossa população, mas é evidente que os frutos da agricultura, sobretudo da agricultura irrigada, poderão e terão como destino muitos mercados fora do nosso país. E um dos primeiros objetivos é que a nossa agricultura irrigada seja competitiva e por isso que buscamos a modicidade da tarifa da água que será cobrada nos perímetros públicos irrigados. De um lado, o preço da tarifa tem que estimular o investimento no empreendimento agrícola e, de outro, a tarifa tem que ser suficiente para oferecer uma adequada manutenção da infraestrutura pública de irrigação. Nesse sentido, nós vamos buscar e aí nós estamos inaugurando, Presidenta, esse momento novo na irrigação. Vamos procurar parceria pública com o setor privado. Vamos identificar dentro do agronegócio brasileiro aqueles que se dispõem a estruturar cadeias produtivas integradas que possam abrir espaço como Vossa Excelência orientou para a inclusão dos pequenos produtores, para que a gente possa também oferecer a oportunidade do acesso à terra aos pequenos irrigantes, à agricultura familiar, mas que esses pequenos irrigantes possam ter acesso ao crédito, possam ter assistência técnica garantida e, sobretudo, possa ter a certeza da sua comercialização. Queremos também o uso mais eficiente da água. Ainda no Brasil, na irrigação, a gente desperdiça muita água e é preciso investir em sistemas de irrigação mais eficientes que possa produzir com menos água e, com isso, vamos reiterar outro compromisso deste governo, que é o compromisso pela sustentabilidade. E, com isso, alcançaremos, finalmente, a maximização da ocupação e o aumento da produtividade nas áreas irrigadas. O investimento que esse programa que hoje anunciamos, ele vai alcançar cifras da ordem de 10 bilhões de reais. São 67 projetos nos seus mais diversos eixos e é um programa que tem caráter nacional. Vamos inaugurar a experiência da irrigação no norte do Brasil, vamos consolidar e ampliar a irrigação como instrumento de geração emprego e renda no centro-oeste e vamos apoiar a vocação histórica do Rio Grande do Sul para ampliação das suas fronteiras na agricultura irrigada. E é evidente que vamos apoiar de forma prioritária os investimentos em agricultura irrigada no nordeste brasileiro e no norte de Minas Gerais. O programa tem quatro eixos. O primeiro eixo, que é o programa novo, que é a parte nova do olhar da irrigação pública, que é o que nós chamamos da PPP em irrigação. Aqui foram definidos para esse primeiro momento do programa oito projetos que representam uma área de 189 mil hectares. Para que vocês possam ter uma ideia, ao longo de toda a história da irrigação pública no Brasil, nós implantamos aproximadamente 350 mil hectares. O programa tem como ambição e meta, através destes projetos selecionados, melhor operar ou implantar 189 mil hectares. O eixo 2 eram os projetos já selecionados no PAC 2, no Programa de Aceleração do Crescimento. São 13 projetos aí elencados para uma área de 133 mil hectares. No eixo 3, a orientação da Presidenta da República de que a gente pudesse permear o programa com um olhar prioritário atencioso à agricultura familiar e aos pequenos irrigantes, aos colonos. E, neste sentido, selecionamos 27 projetos. Antes, apenas 11 estavam selecionados. Ampliamos em mais 16, totalizando 61 mil hectares. e, no eixo 4, finalmente, nós estamos criando uma carteira de novos projetos para que a gente possa dar seguimento a novos investimentos em irrigação com aqueles projetos que demonstrarem viabilidade econômica financeira. E, de forma breve, destaco aqui os conceitos principais da PPP de irrigação. em primeiro lugar, embora não seja exclusivo, apostamos no modelo de duas licitações, no modelo que separa o risco, o risco do empreendedor agrícola do risco do investidor em infraestrutura pública de irrigação. Nós iremos oferecer a terra a ser irrigada através da seção do direito real de uso, que é o direito de explorar a área. Não mais alienaremos a terra, como era costume e tradição dos programas públicos de irrigação. Faremos a seção de uso por um prazo de 45 anos. E quem definirá aquele que terá o direito de ocupar a terra será será aquele que propor a tarifa de irrigação mais competitiva. As obrigações dos empreendedores agrícolas é manter a terra permanentemente ocupada para que dela possa ser extraído os frutos que esperamos, emprego e renda, e também a obrigação da integração dos pequenos agricultores. A PPP do serviço de irrigação tem como objetivo ampliar, implantar, operar e manter a infraestrutura de irrigação. E a remuneração do investidor em infraestrutura será definido pelo custo do serviço que será definido a cada licitação e a cada projeto. mas aqui é importante que a gente diga e afirme o governo federal está propondo aqui uma alavancagem de 90% que serão financiados com recursos dos bancos públicos federais, do Banco do Nordeste utilizando o FNE ou o FDNE, o Banco do Brasil utilizando o FCO ou o FDCO presidenta que hoje nós na reunião da Sudeco nós consolidamos a criação e a operacionalização do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. e no caso da região do Sul através de empréstimos do BNDES as taxas de juros para o empreendedor agrícola já estão definidas em programas públicos federais como é o caso para citar apenas um dos programas do FNE em que os juros variam de 5 a 6,5% ao ano. No caso da infraestrutura nós poderemos financiar os investimentos em infraestrutura pública de irrigação em até 20 anos e os juros que serão fixados para esses investimentos estarão em linha com os juros definidos para os outros programas públicos outros programas de PPP de infraestrutura pública que aqui já foram anunciados como é o caso de ferrovias e de rodovias. No eixo da PPP de irrigação nós temos oito projetos os projetos do Baixo Acaraú no Ceará Platô de Guadalupe no Piauí Pontal e no Licoelho em Pernambuco Canal do Sertão na Bahia e em Pernambuco Bastil do Erecê na Bahia Salitre na Bahia e Jaíba em Minas Gerais. O projeto Pontal inaugura o programa após as falas antes da fala da presidenta vamos aqui lançar o edital de sessão de direito real de uso para os 7.717 hectares do projeto Pontal e vamos também iniciar a licitação das obras civis para concluir a etapa do Pontal Norte e o cronograma para o edital de operação que também será oferecido à concessão será em maio de 2013. Os editais de exploração agrícola para os demais projetos são a seguir apresentados o Platô de Guadalupe no Piauí em janeiro o Bastil de Erecê em fevereiro o Salitre na Bahia em abril o Baixo Acaraú no Ceará em junho e o Canal do Sertão em julho e na sequência os editais de infraestrutura e operação dos projetos o Nilo Coelho em fevereiro o Platô de Guadalupe em março o Bastil de Urecé em abril o Salitre e o Jaíba em junho o Baixo Acaraú em agosto e o Canal do Sertão em setembro do próximo ano o Eixo 2 o Eixo 2 elecamos os projetos que estão já em execução pelo PAC 2 aonde estão contemplados o primeiro perímetro público da região norte no estado de Roraima o perímetro público de Passarão o Rio Formoso em Tocantins o Luiz Alves em Goiás o Tabuleiros Litorâneos no Piauí o Tabuleiros de Russas no Ceará Curaçá Maniçoba e Formosa na Bahia Gorotuba e Jequitaí em Minas Gerais o Canal de Jaguari Canal de Itacoarimbó e Arambaré no Rio Grande do Sul o Eixo 3 que é o compromisso com os pequenos irrigantes e com a agricultura familiar dos 11 projetos já selecionados no PAC a inclusão de 16 novos projetos e aqui apresentamos a relação dos novos projetos Aires de Sousa no Ceará e Coilima Campos no Ceará Vázia do Boi no Ceará Vázia de Flores no Maranhão Cruzeta no Rio Grande do Norte Pau dos Ferros Rio Grande do Norte São Gonçalo na Paraíba Sumé na Paraíba Moxotó em Pernambuco Boa Vista em Pernambuco Betume em Segipe Contigua e Pindoíba em Segipe Propiá em Segipe Boa Sica em Alagoas Itiúba em Alagoas e Estreito na Bahia e finalmente o Eixo 4 que são que é o Eixo referente aos estudos e projetos para criarmos a nossa carteira para o futuro existiam apenas três projetos na carteira do PAC foram incluídos agora 15 novos projetos a Baixada Maranhense no Maranhão Boa Esperança e Rio Baleiro também no Maranhão Platô de Guadalupe no Piauí Salinas no Piauí Ibico e Tingha no Ceará Mendubim no Rio Grande do Norte Vertentes Litorâneas na Paraíba o Eixo Norte do Trecho 4 da Transposição em Pernambuco Serra Negra e Terra Nova em Pernambuco Inhapim em Alagoas Mucambo e Cuscuzeiro na Bahia Iuiú na Bahia Mucuge na Bahia e Rio de Contas também no Estado da Bahia portanto senhora presidenta eu queria ao encerrar as minhas palavras trazer aqui uma palavra de agradecimento a muitos que contribuíram para a montagem desse programa agradecer a toda a nossa equipe no Ministério da Integração Nacional e de forma especial presidenta ao secretário nacional de irrigação Guilherme Horaí e antes dele Ramon Flávio todos os dois trabalharam de forma dedicada para a montagem desse programa de irrigação secretaria que vossa excelência criou na reestruturação do Ministério da Integração Nacional quero agradecer aos colegas de equipe do governo mas eu quero destacar duas pessoas que foram decisivas para colocar o programa de pé a ministra Miriam Belchior e o secretário do Tesouro Nacional Arno Agustin queria também agradecer de forma especial a muitas instituições muitos consultores que se envolveram nos últimos 12 meses na elaboração desse programa que todos se sintam citados pela colaboração expressiva do Banco Mundial oferecida ao nosso programa e queria finalmente senhora presidenta agradecer aos nossos parlamentares agradecer ao Congresso Nacional em nome de todos os parlamentares ao presidente da Frente Parlamentar da Irrigação o deputado federal Duarte Nogueira agradecer ao relator da Lei Nacional de Irrigação deputado federal Afonso Rando Rio Grande do Sul e dizer presidenta que depois de muitos anos o senador José Sarney me garantiu que o Senado vota até o final de fevereiro e vem para a sua sessão a Lei Nacional de Irrigação que está em tramitação final no Senado Federal essa lei vai abrir um outro marco na irrigação brasileira segundo os dados da ANA nós temos pouco mais de 5 milhões de hectares irrigados no Brasil inteiro irrigação pública e privada mas o nosso potencial é de mais de 27 milhões de hectares a Lei Nacional de Irrigação que o seu governo apoiou alterou modificou cria instrumentos que vai permitir avançar irrigação privada no Brasil eu sou conhecido como exagerado e otimista demais mas eu ouço dizer presidente que o programa de PPP Irrigação e a nova Lei Nacional de Irrigação que nós construímos a quatro mãos com o Congresso Nacional vai acelerar a irrigação no Brasil e em muito pouco tempo nós vamos estar comemorando ainda a senhora Presidenta da República que o Brasil mais do que dobrou a área irrigada para produzir mais muito obrigado fará uso da palavra o representante da empresa agrícola famosa senhor Luiz Roberto Barcelos Maldonado Boa tarde excelentíssima presidente Dilma Rousseff queria saudar a todos aqui presentes dando um especial boa tarde também aos meus governadores Cid Ferreira Gomes e Rosalba Cialini agrícola famosa se sente honrada eu estou aqui hoje representando todos os produtores de distritos de irrigação todo aquele que usa de qualquer forma a irrigação hoje é um dia muito especial estamos muito contentes a agrícola famosa foi convidada em especial pelo ministro Fernando Bezerra porque hoje a agrícola famosa é a maior produtora de melões do mundo a gente não tem notícias de uma outra empresa que planta 6.500 hectares de melão por ano só para dar uma ideia do que é isso cada hectare tem 5.000 metros de irrigação se você multiplicar isso por 6.000 são 30 milhões de metros que a gente planta por ano colocado isso em linha reta dá quase para dar a volta ao mundo na linha do Equador agrícola famosa hoje gera mais de 6.500 empregos diretos entre os estados do Ceará e do Rio Grande do Norte recentemente também estamos agora no estado do Pernambuco no município de Inajá e esse ano também tivemos investimentos no Senegal primeira empresa brasileira a investir lá porque o semiárido é o nosso aliado e o sertanejo é o nosso verdadeiro parceiro para nós é um pouco difícil entender porque que existe tanta miséria e ainda tanta fome e isso ser culpa de uma situação climática como é o semiárido a presidente Dilma vem lutando bastante para reduzir a pobreza diminuir essa diferença social o presidente Lula já fez isso com bastante propriedade no passado mas existem semiáridos pelo mundo afora como de Israel da Jordânia que a gente teve a oportunidade de conhecer ou da Califórnia do Arizona do Texas mesmo no México e na Espanha ou até em países menos favorecidos como Marrocos e Egito que conseguiu trazer um desenvolvimento grande apesar desse interpere climático então eu acho que o Brasil tem tudo para desenvolver o seu semiárido também não há motivos porque nós estamos é o único semiárido que está na região tropical ou seja não tem competidores nos produtos que ele pode produzir nessa situação nós temos uma situação logística muito privilegiada um navio demora uma semana para chegar na Espanha demora nove dias para chegar em Rotterdam oito dias ele está no Porto de Elizabeth em Nova York poucos países tem o privilégio de ter essa situação então isso para nós é uma dádiva que Deus nos deu que está ao nosso lado e nós precisamos aproveitar mais e esse programa que está sendo lançado hoje sem dúvida nenhuma só vai trazer benefícios para a nossa classe porque hoje a agrícola famosa utiliza distrito de irrigação tabuleiro de russas mas boa parte da produção ainda está em poços e esses poços acabam sofrendo influências do período de chuva de cada ano um ano seco como foi esse ano os poços rebaixaram a água salinizou mais então a gente fica com mais receio de investir de aumentar a produção a qualidade da fruta cai então se a gente tiver investimentos sólidos seguros como esses que o ministro acabou de mostrar aqui onde a gente possa realmente acreditar e crescer sem dúvida nenhuma vai trazer um grande desenvolvimento para essa região e vai diminuir e muito essa desigualdade social a agrícola famosa hoje com seus mais de 6.500 funcionários fornece café da manhã almoço e jantar para todos tem médico todos os dias na fazenda fez um convênio com o SESI onde ficou um caminhão com seis gabinetes dentários que fez o tratamento bucal em todos os funcionários e seus familiares então o benefício social que isso traz é imensurável só no ano de 2011 nós gastamos mais de 50 milhões de reais em salários e benefícios vocês têm uma ideia o que isso impacta na região onde está essa atividade eu estou dizendo a famosa mas existem outras empresas que estão nessa mesma situação também gerando muito emprego e trazendo muitas divisas para o Brasil a fruta brasileira é muito conhecida lá fora principalmente o melão a banana a melancia a manga e a uva produzida na região semiárida como de muito açúcar muito a qualidade hoje nós abastecemos de melão toda a Europa no período de inverno os melhores supermercados ingleses espanhóis holandeses franceses se abastecem das nossas frutas produzidas aqui no semiárido então só para dar uma ideia do crescimento que foi há 10 anos atrás a agricultura famosa exportava 8 contenas de fruta por semana hoje ela exporta 300 contêineres por semana e mais 100 contêineres são direcionados para o mercado interno ou seja são 400 contêineres semanais comercializados e produzidos na região do semiárido hoje são 230 hectares plantados de melão semanalmente há 10 anos atrás eram 3 hectares semanalmente isso para dar um número cada hectare tem 15 mil plantas ou seja nós plantamos 3 milhões de plantas de mudas de melão por semana cada muda cada planta produz 2 frutas ou seja nós colhemos 6 milhões de melões semanal é por isso que a fruticultura demanda muito a mão de obra e é uma mão de obra capacitada porque a pessoa que está trabalhando com a fruticultura seja ela melão manda uva tem que ser muito capacitada tem que conhecer o que está fazendo e por isso ela é bem remunerada o salário médio da agrícola famosa hoje está acima de 800 reais ou seja ele está 20% acima do salário mínimo então isso é um sinal de que o governo está agindo e está no caminho certo eu não tenho dúvidas nenhuma de que esse governo juntamente com o Ministério da Integração a Secretaria de Irrigação Codevasf Denox está hoje plantando uma semente uma valiosa semente em um terreno fértil que muito em breve vai gerar os seus frutos a agricultura irrigada existe no Brasil há pouco mais de 30, 40 anos é diferente da agricultura de sequeiro do café cana ou do gado que está aqui desde a colonização que são séculos de cultura a agricultura irrigada tem muito menos tempo do que isso então sem dúvida nenhuma gerações que estão vindo agora vão descobrir esse filão também então todos esses hectares que estão aí sendo colocados à disposição que hoje até está um pouco obsoleto com certeza serão ocupados num curto prazo porque a fruticultura consegue não só trazer o desenvolvimento como uma mobilidade social também eu gosto de citar um exemplo que o filho do nosso primeiro motorista de ônibus da empresa se formou em agronomia lá em Mossoró hoje é um agrônomo é o responsável para desenvolver o nosso projeto de aspargos já teve no Peru teve na Espanha então é uma mobilidade social muito grande que esse setor que essa atividade vai trazer para essa região então eu queria parabenizar o governo está no caminho correto nós temos que diminuir a desigualdade social e o semiárido merecia já um programa como esse que sem dúvida nenhuma trará bons frutos no futuro obrigado ouviremos agora as palavras do governador do estado da Bahia Jacques Wagner boa tarde a todos cumprimento com muita alegria a querida presidenta Dilma Rousseff senador José Sarney presidente do congresso nacional o querido amigo ministro Fernando Bezerra em seu nome todos os ministros da equipe da presidenta Dilma o empresário da agrícola famosa meus parabéns pelo brilhante depoimento e pelo brilhar dos seus olhos quando o senhor fala do benefício social da responsabilidade social dessa concepção é que nós precisamos no Brasil quem queira crescer puxando todo mundo para crescer e não quem queira crescer isoladamente cumprimento todos os senadores deputados federais a imprensa os queridos amigos governadores a governadora Rosalba do Rio Grande do Norte dizer primeiro presidente da Dilma que hoje mais uma vez nós particularmente governadores do Nordeste nos alegramos com mais esse anúncio sexta-feira em Salvador foi uma reunião do conselho de desenvolvimento conselho deliberativo da Sudene particularmente importante onde o povo do Nordeste como vários governadores disseram mais do que palavras sentiram na sua ação nos programas apresentados a verdadeira solidariedade e parceria com esse momento tão duro da seca mais severa dos últimos 50 anos e eu digo isso porque as palavras consolam mas os programas é que sustentam e que nos fazem ter efetivamente esperança e o seu governo mais do que qualquer outro tem se mostrado presente nas ações emergenciais e principalmente nas ações estruturantes para o semiárido nordestino sair daquela reunião onde finalmente a recriação da Sudene feita ainda no governo do ex-presidente Lula se consolida com a sua decisão de financiarização do FDNE chegar hoje neste anúncio do programa Mais Irrigação falar com muito orgulho em nome de todos os governadores e particularmente dos governadores do Nordeste onde 57% do nosso território faz parte do sistema do semiárido onde nós temos que aprender a cada dia a conviver com essa condição até porque o semiárido nordestino é o semiárido mais povoado de maior densidade demográfica do mundo e portanto o nosso sertanejo que quer se agarrar a uma oportunidade precisa tanto da reunião que fizemos na sexta-feira em Salvador quanto desse anúncio que é feito com muito planejamento com muito pé no chão e quero aqui parabenizar a equipe do ministro Fernando Bezerra da Codevast todas as equipes do governo que trabalharam a irrigação como já foi dito pelo empresário que me antecedeu abre uma expectativa de geração de emprego de geração de riqueza e de inclusão social nós na Bahia no baixinho de Irecê que eu espero que finalmente depois de 13 anos pronto possa em fevereiro como anunciou o ministro Fernando Bezerra ter o seu o seu anúncio definitivo de funcionamento na extensão para o conjunto dos 48 mil hectares temos ao lado dele o exemplo do lago de Sobradinho onde hoje nós somos o único lugar do mundo acolhermos duas safras de uva por ano em função exatamente da nossa condição climática e da chegada da irrigação hoje apenas numa empresa que planta e produz vinho estamos engarrafando por ano 3 milhões e 500 mil litros de vinho entre vinho tinto vinho branco e espumante já chegando a uma qualidade no caso do espumante rosé absolutamente condizente com os melhores espumantes do mundo essa essa chegada da irrigação agora seguramente ampliada com o programa mais irrigação inovando inovando porque aqueles que querem fazer do Brasil um país rico um país sem pobreza não podem ter preconceitos vossa excelência inova ao admitir a PPP dentro dessa área de irrigação inova ao admitir a CDRU como forma de licitação das áreas públicas preparadas para irrigação e com certeza vossa excelência estimula a empresários e ao nosso querido povo da agricultura familiar a efetivamente verem no Bolsa Família como ele é o maior programa de transferência de renda do mundo mas enxergarem na produção no emprego na ocupação remunerada a efetiva conquista da cidadania o povo nordestino abraça o Bolsa Família mas o povo nordestino na verdade quer colocar o pão dentro de casa fruto do suor da testa e do calo da mão estamos dando mais um passo principalmente para a nossa região e por isso quero lhe dizer que o povo do nordeste que lhe abraçou em 2010 lidando entre todas as regiões desse país a maior vitória política daquele pleito se sente hoje confortável e reconfortado de ter apostado em alguém que tem um compromisso com a nação tem um compromisso com o povo mais humilde e que tem a tenacidade a agarra a capacidade de trabalho de dirigir esse país de forma ímpar e de nos fazer cada vez mais nordestinos e brasileiros orgulhosos de sermos brasileiros parabéns a senhora parabéns a equipe do ministro Fernando Bezerra e com certeza com esses perímetros irrigados o povo brasileiro particularmente o povo nordestino se sentirá mais incluído socialmente se sentirá mais rico e mais pronto para vislumbrar um futuro melhor parabéns a todos e parabéns aos empresários que aqui aparecem neste momento convidamos o ministro da integração nacional Fernando Bezerra Coelho e o senhor Elmo Vaz presidente da Codevasf a assinar os avisos que lançam os seguintes editais de concorrência no âmbito do projeto de irrigação do Pontal município de Petrolina Estado de Pernambuco edital número 60 do ano de 2012 que dispõe sobre a concessão de direito real de uso com vistas a viabilizar a completa implantação dos seis módulos agrícolas e edital número 61 do ano de 2012 que tem por objetivo a execução das obras civis do projeto Pontal Área Norte com a palavra a senhora presidenta da república boa tarde a todos eu queria cumprimentar o senador José Sarney cumprimentar aqui as senhoras e os senhores ministros de estado cumprimentando o nosso ministro da integração nacional Fernando Bezerra Coelho responsável por esse projeto queria cumprimentar também as senhoras e os senhores governadores aqui presentes o governador da Bahia Jacques Wagner o governador em exercício do distrito federal Tadeu Filipelli o governador em exercício de Pernambuco João Lira Neto o governador do Ceará Cid Gomes o governador da Paraíba Ricardo Coutinho o governador do Piauí Wilson Martins a governadora do Rio Grande do Norte Rosalba Ciarline o governador do Mato Grosso do Sul André Putinelli agradecer também e cumprimentar os senhores senadores Cidinho Santos Eunício Oliveira Romero Jucava Valdemar Valdemir Moca e Wellington Dias queria cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados federais aqui presentes Afonso Rã Rios Tolanda Assis Carvalho Celso Maldaner Chico Lopes Danilo Forte Fernando Coelho Filho Gonzaga Patriota Janete Pietá Jesus Rodrigues João Bacelar José Ayrton José Guimarães Luiz Carlos Enzi Oziel Oliveira Paulo Ferreira Pastor Eurico Pedro Eugênio Ribamar Alves Rosane Ferreira e Sandy Júnior queria cumprimentar o senhor Elmo Vaz presidente da Codevasf e dirigir um cumprimento muito especial ao senhor Luiz Roberto Barcelos Maldonado da empresa agrícola famosa por intermédio de quem eu cumprimento não apenas os empresários do setor agrícola mas também o de infraestrutura indústria e indústria de base queria cumprimentar os senhores fotógrafos os senhores cinegrafistas e as senhoras e os senhores jornalistas quando nós lançamos hoje o mais irrigação nós na verdade estamos fortalecendo as bases do nosso modelo de desenvolvimento no qual o estímulo da produção o desenvolvimento regional e a inclusão social tem de caminhar juntos nós vamos irrigar a terra para produzir mais para gerar mais emprego para gerar mais renda nós vamos levar o desenvolvimento e vamos ver esse desenvolvimento florescer em regiões que hoje contraditoriamente padecem de falta de água para produzir nós vamos levar irrigação onde hoje tem falta d'água para isso precisa do engenho do engenho de homens e de mulheres trabalhadores o nosso grande mestre Celso Furtado criador e primeiro presidente da Sudene ele sempre defendeu a irrigação como uma solução definitiva para o problema da seca no Nordeste ele ao invés da indústria da seca ele queria a indústria da irrigação o que tem e faz toda a lógica e todo o sentido e ele considerava que essa solução definitiva ocorreria desde que nós aproveitássemos bem a água e nós conseguíssemos não só viabilizar a tecnologia para levá-la a essa terra seca mas também que nós tivéssemos regras claras e pudéssemos combinar duas coisas impedir que lá nessa terra irrigada só as grandes produções ocorressem mas que as grandes produções se articulassem também com as populações do sertão a pequena produção do sertão essas premissas do Celso Furtado elas valem não só para o Nordeste elas valem para todo o Brasil e inspiraram sem sombra de dúvida todos aqueles do governo que participaram sobre a liderança do ministro na construção deste projeto de mais irrigação nós vamos combinar recursos públicos e recursos privados e vamos investir nesse primeiro nessa primeira entrada do programa em torno de 10 bilhões de reais em infraestrutura hídrica e na produção agrícola nós vamos estimular a implantação como eu disse de grandes empreendimentos agrícolas integrado a pequenos produtores vamos garantir o apoio diferenciado a ambos ao grande e ao pequeno produtor familiar nós vamos querer que principalmente o pequeno produtor também possa viver com a renda de sua propriedade que ele tenha condições de naquela propriedade extrair renda quando a gente fez o PAC fase 2 nós prevíamos recursos para investir em irrigação mas nós precisávamos de mais do que isso nós precisávamos de um programa que fizesse todo o sentido que juntasse todos esses esforços daí porque uma das características do mais irrigação é a busca da melhor aliás é a busca de mais eficiência para melhor investir eu acho que ele é um passo à frente de todas as iniciativas que a gente tinha tomado no PAC e eu falo aqui da eficiência para obtenção de uma maior produção agrícola de uma maior renda gerada naquela região pobre do país e da operação adequada dos projetos de irrigação de tal forma que o custo d'água ao invés aliás que a água ao invés de ser um benefício através do seu custo se transforme numa barreira esse é a ideia essa é a ideia e a lógica por trás desse projeto o mais irrigação é portanto uma resposta a um desafio e como o ministro disse nós nós consideramos que tem três aspectos do programa que nós gostaríamos de enfatizar novamente o primeiro é a proposta de uma parceria público-privada que vamos adotar para os outros projetos de irrigação e que vai permitir que a força do setor privado e os recursos do setor público permitam que nós aceleremos a realização dos investimentos mas também dos resultados queremos a parceria com o setor privado e sobretudo queremos que seja uma parceria bem sucedida por isso nós separamos riscos do projeto o projeto de irrigação ele vai ter dois negócios um negócio agrícola e um negócio de infraestrutura fizemos isso porque queremos mitigar os riscos desse projeto ele é muito importante e nós reconhecemos que a mitigação dos riscos é um fator essencial para ele dar certo nós também reconhecemos que cada um dessas áreas a de infraestrutura de irrigação e a agrícola ela exige experiências distintas do empreendedor envolve riscos portanto distintos do negócio e para facilitar portanto nós separamos as duas atividades e assim nós estamos inovando na forma de estabelecer essas parcerias porque nós queremos sinteticamente um bom formato de negócio rentável com boa gestão com operação eficiente com exploração racional tanto da água como da produção agrícola e queremos tudo isso transformado numa produção competitiva o segundo aspecto que eu quero enfatizar refere-se aos projetos que envolvem agricultores familiares nós ampliamos o número de projetos que serão apoiados passando de 11 que era o que nós prevíamos originalmente quando lançamos o PAC 2 para 27 e desses 27 nós começamos porque isso é um começo nós não estamos aqui acabando mais irrigação nós estamos abrindo mais irrigação e desses 27 projetos governadores aqui presentes 25 estão no nordeste estão no nordeste porque nós queremos que aquela área que é o semiárido mais populoso do mundo tenha um caminho e um sentido de desenvolvimento que leve para além dos carros pipa aí nós vamos investir um bilhão de reais para tornar 61 mil hectares terra produtiva que não resulte quando a checa chega em fome e perda de plantações e animais em terra que seja terra devastada nós queremos terra produtiva que fortaleça o processo de emancipação social e política do povo do sertão finalmente o terceiro ponto é que vamos também criar uma carteira de projetos de investimento em irrigação que vai abranger todas as regiões do país pois o Brasil tem imensas áreas que com uso eficiente da água vão se tornar novas fronteiras agrícolas novos polos de desenvolvimento eu disse que serão todos as regiões porque nos interessa levar essa experiência para todo o Brasil aumentando a nossa eficiência produtiva por isso eu queria dizer para todos os presentes embora a dimensão do mais irrigação seja e será necessariamente nacional eu não vou negar o seu impacto no nordeste nem que nós olhamos isso com todo cuidado nós queremos impactar o semiário nordestino com mais irrigação e queremos porque essa é a região histórica em que o Brasil viu a seca ocorrer e que hoje inclusive vive uma das mais violentas secas dos últimos 40 anos nós sabemos como eu disse que o drama da seca ela se mede no Brasil em séculos ela não se mede em anos mas nós podemos dizer que hoje tem diferenças importantes diferenças que são extremamente melhores do que no passado e todas a favor do povo brasileiro e sobretudo a favor do povo nordestino a seca atualmente não encontra o povo nordestino abandonado à própria sorte desamparado e ignorado pelos governantes os males provocados pela estiagem se ainda são muitos e se ainda são extensos e nós temos o absoluto compromisso de superar isto eles estão sendo enfrentados com firmeza nós temos hoje uma rede de proteção social robusta da qual nós nos orgulhamos que evitou que a seca se transformasse em fome em saques e em êxodo rural Bolsa Família Brasil Parinhoso benefícios previdenciários garantem ao povo do semiárido os recursos para viver para sobreviver e não se condenar à fome no entanto diante da emergência nós não estamos inertes ao contrário nós junto com os governadores nos antecipamos ao agravamento da situação e começamos a agir desde abril o governo federal vem investindo 4 bilhões e 100 milhões de reais em ações emergenciais para enfrentar os efeitos da seca apesar de nós queremos nos livrar em definitivo todos nós união estados e municípios dos carros pipa talvez nesse processo final que eu acho que é a transição ao rumo das soluções estruturantes nós fomos obrigados a fazer a maior operação de carros pipa dos últimos anos nós colocamos com a parceria entre o governo federal e os estados o governo federal com o exército nós estaremos colocando até o final do ano 5 mil em torno de aproximadamente 5 mil carros pipa mais 2 mil carros pipa dos estados nós também colocamos recursos para uma solução definitiva que é a construção de cisternas até o final do ano o ministério da ministra Tereza Campelo MDS e o ministério da integração do ministro Fernando Bizerra tem de entregar para a população nordestina 160 mil cisternas eu digo para vocês que pelo que eles entregaram até agora nós achamos que eles conseguem portanto é uma boa notícia além disso nós transferimos recursos para para abrir poços artesianos e também nós pagamos uma bolsa chamada bolsa estiagem que era de 400 reais mas nós ampliamos mais dois meses totalizando 560 reais para todas aquelas famílias que por um motivo ou por outro perderam sua produção e precisam desse recurso para sobreviver esse período além disso antecipamos o garantia safra que também foi ampliado em mais dois meses eram cinco e hoje o garantia safra por pessoa está em 960 reais se eu não me engano com esses dois programas nós atingimos um milhão e meio de famílias isso sem contar aí com o bolsa família nem com o Brasil carinhoso nós podemos afirmar que a maioria das famílias das regiões atingidas pela seca encontra amparo nos programas sociais e nos programas emergenciais e como eu estou olhando aqui para o ministro da agricultura ministro Mendes Ribeiro nós também temos um programa que é muito importante que é o programa de levar o milho a um preço subsidiado para a população do semiárido nordestino que está perdendo que está tendo perdas lamentáveis com o seu rebanho a sua criação e essa é uma das maiores preocupações emergenciais do governo federal hoje e é uma uma ação que nós esperamos que a Conab cumpra com denodo nós podemos afirmar também que nós apesar de estarmos todos governo federal governo dos estados comprometidos com a emergência eu queria dizer que nós todos sabemos que o que vai mudar a realidade são as obras que mudam esse quadro de insegurança hídrica os 20 bilhões de reais de investimentos que nós estamos utilizando para construir um novo cenário de oferta de água para a região então eu queria agora homenagear aqui essa equipe de governadores que com ideias modernas com visões contemporâneas do desenvolvimento elas estão mudando a situação naquela região do país e ajudando o governo federal também numa parceria e o governo federal ajudando os governadores a mudar paradigmas e a fazer justiça a essa região e a esse povo que são sem dúvida nenhuma motivo de orgulho para o nosso Brasil eu participei na sexta-feira passada de uma reunião da Sudene e quero dizer que de fato nós demos um grande passo para frente quando demos a Sudene um instrumento que é a capacidade de financiar projetos naquela região hoje ao lançar o mais irrigação eu reafirmo um compromisso nós vamos derrotar a seca e vamos usar isso para isso o que nós temos de melhor no mundo da tecnologia nós vamos usar o que há de melhor nós não vamos medir esforços eu tenho certeza que esse como é um projeto que nós pegamos todos juntos é um projeto que nós seremos bem sucedidos a irrigação permanente terras constantemente aproveitadas sem sombra de dúvida são a melhor resposta para a seca também nós queremos esse um modelo bem sucedido esperamos que ele se espalhe pelo Brasil recriando oportunidades de produção e esperança o nosso sertão irrigado vai deixar de ser dependente da ajuda governamental ele vai passar a ser fornecedor de produtos ele passará a ser um dos maiores produtores de alimentos que o nosso país necessita e o mundo também a vítima da seca nós queremos que a vítima da seca deixe de ser o flagelado de todos os anos para se tornar um produtor rural de sempre eu acho que esse é o grande objetivo do Mais Inrigação muito obrigado aos governadores e a todos os senhores está encerrada esta cerimônia você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto o lançamento do programa Mais Inrigação coordenado pelo Ministério da Integração Nacional o programa prevê investimentos de 3 bilhões de reais por meio do programa de aceleração do crescimento e outros 7 bilhões da iniciativa privada as ações do Mais Inrigação vão abranger 538 mil hectares com vocação para a produção de biocombustíveis fruticultura e ainda para a produção de leite carne e grãos o programa vai incluir o pequeno e o médio agricultor de 16 estados e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente NBR a TV do Governo Federal e nós podemos